Fala turma! Beleza? Beleza! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite! Hoje é dia 17 de novembro de 2019, semana 3 de novembro de 2019 e hoje, sem mais delongas, vamos para muitas notícias que aconteceram aqui na região de Orlando dos Parques e da Flórida em geral. Vamos começar com algumas notícias meio malucas que aconteceram. Essa é a primeira. Uma mulher roubou um carrinho de golfe e fugiu da polícia pela rodovia. Não, não é piada. Por incrível que pareça, uma cidadã foi até a frente de um hospital e roubou um carrinho de golfe e pegou o carrinho de golfe e saiu enlouquecidamente pelas rodovias da Flórida tentando escapar com o carrinho. A polícia entrou em perseguição e aí, depois de cerca de uma hora e meia, acabou prendendo essa cidadã que aparentemente não estava, vamos dizer assim, em pleno controle da sua sanidade e foi lá, roubou o carrinho de golfe e imaginou que poderia escapar pelas rodovias da Flórida. Pois é, tem louco pra tudo, né? Segunda notícia do dia, tem mais uma. Um homem usa um táxi para roubar um banco na cidade de Port Orange, na Flórida. Como é que foi esse negócio? Um cara chamado Clyde... Não, deixa eu abrir aqui pra ver direitinho. Aqui. Um cidadão... Acho que o nome dele nem tá aqui. Nem tá aqui o cidadão. Um cidadão chamou um táxi porque ele queria ir no banco, né? Aí falou assim pro táxi, você poderia me levar no banco? Claro. Levou o cara no banco, chegou no banco, falou assim, ó, você espera aqui um minutinho que eu vou só entrar ali e já volto. Entrou no banco, assaltou o banco, o motorista do táxi não estava nem sabendo, voltou pro táxi e falou, muito obrigado, pode me levar de volta pra casa. E foi embora. O que aconteceu, uma hora depois, foi preso por assalto a banco, também era um outro cara aí que não estava em controle das suas faculdades mentais. E resolveu pegar uma arma calibre .38 e assaltar um banco com um táxi. Não é que coisa interessante? Próxima notícia do dia, vamos continuar com as notícias meio malucas pra começar. Vacas reaparecem depois de dois meses do Dory. Essa é uma notícia extremamente interessante, não deixa de ser uma notícia, assim, sobre sobrevivência. Quando o furacão Dory chegou nas Bahamas, ele simplesmente destruiu as ilhas ali das Bahamas. E muitos animais foram vítimas, né? Muitos animais foram levados pelos ventos pela chuva forte. Dentro desse grupo de animais, existiam essas três vacas que simplesmente desapareceram depois do furacão Dory. Os donos pensaram que elas estariam mortas, afogadas. Mas não, depois de dois meses do furacão, elas foram reencontradas caminhando pela praia. Estavam em boas condições físicas, segundo foi dito aqui. Mas está aí, desde o dia 6 de setembro, ou seja, mais de dois meses, essas vacas foram levadas pelo furacão para dentro do oceano. E acabaram aparecendo vivas, tomando banho de sol ali numa praia das Bahamas. Quer falar a história de sobrevivência? Está aí, ó. Próxima notícia da semana, uma notícia sobre crime, mas a gente sempre tenta divulgar tudo o que acontece aqui. Promotoria pede pena de morte a assassinos de policiais. É bom para que vocês saibam exatamente como funcionam as leis aqui. Em 2017, em Kissimmee, tá? Então, muito próximo aqui de Orlando, em Kissimmee, um cidadão assassinou dois policiais. Um soldado e um sargento da polícia, segundo a notícia aqui. Isso foi em agosto de 2017. Menos de dois anos, um pouquinho mais de dois anos, né? Dois anos aí, dois meses. O julgamento foi encerrado, eles foram decretados culpados e a promotoria agora vai pedir pena de morte para esse cidadão, né? Então, para que vocês saibam como funcionam as leis aqui. Aqui, normalmente, os julgamentos não demoram tanto tempo assim para acontecer como no Brasil, né? Em dois anos já foram condenados. E agora, ainda não saiu o júri, né? Tem que deliberar sobre a sentença para que essa pessoa seja condenada a pena de morte. Tem que haver um consenso de 100% entre os jurados. Ninguém pode discordar da pena de morte. Se todos os jurados acatarem em unanimidade o pedido da promotoria, essa pessoa vai ser condenada a pena de morte pelo assassinato de dois policiais aqui em Kissimmee, na Flórida. Próxima notícia, nós vamos agora para o Universal Studios. Mais imagens aí. Me dê imagens, imagens da nova montanha-russa do Jurassic Park. Jurassic Park que está ali, uma boa área do Jurassic Park ali no Island of Adventure está interditada. Dá para ver aqui em cima o castelo do Harry Potter aqui do lado direito, está vendo? E toda essa área aqui onde tinha o centro de visitação ali do Jurassic Park, está tudo fechado. Porque é aqui que vai acontecer, aqui onde vai ser construída a nova montanha-russa, inclusive uma parte dela sobre o lago. Dá até para ver um pedaço aqui da montanha-russa do Hulk aqui do lado esquerdo. Então estão ali as construções a todo vapor. Está vendo a parte ali do Jurassic Park? Está tudo cheio de tapume, está vendo? Ali tem a pizza predatória, que é uma pizza bem gostosa inclusive. Está tudo fechado ali. E essa atração deve abrir no próximo verão. Está aí, tudo cheio de tapume, a área do Jurassic Park. E aqui está sendo construído a montanha-russa do Jurassic Park. Está aqui, as novas áreas. Onde que vai ser aqui o novo encontro com o Raptor. Aqui vai ser o novo corredor. E a montanha-russa vai ser aqui onde é esse verde. Então, muito em breve aí, teremos mais uma montanha-russa no Island of Adventure. Já no lado da Disney, o famoso McDonald's que fica dentro da Disney. O único McDonald's que fica dentro da Disney foi demolido essa semana para ser totalmente reformado. Não há muitas notícias da forma que vai ser feito. O prédio foi praticamente colocado abaixo. E agora, segundo alguns boatos, vai ser aberto em 2020. Segundo alguns boatos, esse McDonald's vai ser mais Disney. Vai ser um McDonald's mais focado com personagens de Disney e tudo mais. Para dar uma cara de que você está no McDonald's, mas no McDonald's dentro da Disney. Esse é o único McDonald's que existe dentro de uma propriedade Disney. Fica ali na Lake Buena Vista Drive. Pertinho ali da entrada do All-Star Resort. O Movies, o Music e o Sports. E agora, vamos falar de Disney+. A grande notícia, ninguém fala de outra coisa aqui nos Estados Unidos. É o início do Disney+, que eu já fiz um vídeo no canal mostrando para vocês alguma coisa do novo Disney+. Que é o sistema de streaming da Disney, que traz todo o conteúdo da Marvel, do Star Wars, todos os filmes da Disney, todas as séries e filmes da Fox. Então, é um sistema de streaming que está dando o que falar por aqui. Já chegamos aí com a notícia que o Disney+, fez 10 milhões de inscritos em 24 horas. Foi uma coisa absurda. E aí nós já engatamos com a segunda notícia, que foi os problemas técnicos que o Disney+. Teve. Nos dois primeiros dias do Disney+, simplesmente o sistema quebrou a internet. Caiu tudo, ninguém conseguiu assistir os filmes, deu uma pane geral. E muitas pessoas pagaram e não conseguiam assistir. Segundo a matéria aqui, a Disney soltou uma nota, né? Dizendo aqui, ó... A procura, a demanda pelo Disney+, excedeu todas as nossas mais altas expectativas. Estamos esperando aqui para resolver esse problema o mais rápido possível. Agradecemos sua paciência, foi isso que a Disney falou. Já está consertado, né? Eu já consegui acessar, estou assistindo aqui o Disney+. Já foi totalmente consertado. Mas foi uma loucura quando o sistema abriu. A grande pergunta aí que as pessoas estão fazendo aí no Brasil é quando que o Disney+, chega no Brasil. A Disney soltou algumas notas sobre as datas de expansão, tá? Então, no dia 12 de novembro, foi o dia que se iniciou aqui nos Estados Unidos. No dia 19, que é o seguinte, na próxima terça-feira, o sistema vai começar a ser liberado na Austrália e Nova Zelândia. E, por enquanto, vai ser só até março do ano que vem. A Disney anunciou que em março do ano que vem, o sistema vai ser expandido para alguns países da Europa, tá? Tá aqui, ó... Março de 2020. Então, como Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha, tá? E aí, também, Holanda e alguns lugares. E eles não disseram nada sobre o Brasil. Porém, o que eles disseram é que eles vão começar a liberar gradualmente, também em março, para a América Latina. Se eu fosse apostar, eu apostaria que, a partir de março, o Disney Plus já está no Brasil. Agora, isso vai depender de como as coisas forem. Atualmente, nesse momento, está disponível Estados Unidos, Canadá e Porto Rico. São os únicos três países que estão liberados. Ou seja, América do Norte e Porto Rico, que é Estados Unidos. Semana que vem, libera na Austrália. E aí, eles vão fazer esse período de testes, né? Até março do ano que vem, para liberar na Europa e na América Latina. Então, deve ser liberado aí, eu acredito, para o Brasil até março. Eles não devem esperar muito. Se não for liberado até março no Brasil, deve ser liberado até o meio do ano. Porque o Brasil, não só o Brasil, mas a América Latina, de uma forma geral, é um consumidor muito importante de produtos e filmes Disney. E isso deve ser liberado até o final. Não, final, até o meio do ano que vem, para vocês aí no Brasil. Certo, galera? Então, está aí. Essas foram as notícias da semana. Semana 3. Não semana 2, como está aqui. Está errado, depois eu troco. Semana 3 de novembro. Semana que vem, nós voltamos com mais notícias da Flórida. E, de Orlando, já sabe, gostou desse vídeo. Dá um joinha, dedinho para cima. Compartilha, se inscreve no canal. Valeu! Tchau.